3, 2, 1, GO! Parece que a gente vai pra Battlefield. É isso mesmo. Aí sim. Uma arena que eu acho que os dois tem vantagem, então tá even pra cada um deles. É um backstage que eu gosto muito no geral, eu gosto de jogar na Battlefield. Eu gosto de jogar na Battlefield. É que às vezes, pro meu personagem, eu acho que alguns personagens tem mais vantagem na Battlefield do que eu. É que o Pac-Man é meio cagado porque estraga a stage control dele, as plataformas. É por isso que eu não vou muito mais quando eu jogo com os outros bonecos. No free play da vida aí. Aí eu gosto de jogar na... Tendo vantagem aí o P7, controlando bem ali. O Lukinhas tem um ótimo controle das plataformas, mas o P7 tá conseguindo calterar isso muito bem. Não tá deixando o Lukinhas ficar no stage e controlando tudo. Agora o Lukinhas tá usando umas opções mais safe agora. O Lukinhas tá... Viu que começou... É... A levar a porrada e... Tá ficando um pouco mais safe, hein. Volta ali com a opção do Ovo, sempre pra... Pra cobrir a recovery dele, né? Sim, é. Porque... O Yoshi mesmo só tem o segundo pulo, né? Ele perdeu aqui o segundo pulo, né? É bom que ele putz tru lá, velho. Então, o... A vantagem agora do Yoshi é... Usar o Ovo, não só pra... Pra cobrir a recovery, mas ele fica... Um período de tempo float ali, ele consegue mais pra frente. Consegue mesmo. Yoshi aí com 144. P7 tentando acertar mais uns fresh pra conseguir um pouco mais de dano. Garantir a kill. 168 mil de poder de luta, velho. Olha, Lukinhas faz uma recovery que... Acumula mais dano, 180. E com rage, o smash aí é... Tal... E acertou... Assim como eu falei. É, só foi pra lá, velho. 107%. Muito bom. Conseguiu acertar o smash. Tá indo pra quase 200%. Tentou fazer uma anotagem de chegar no pin neutro lá, velho. Agora só vai querer buscar uma porcentagem. Mas... 200% é muito. Tá tudo empatado, velho. Tá tudo empatado. Tudo empatado. Tá tudo empatado, né velho. É, por mesmo. Olha, acertando mais um setup aí de dar um troco um up air. E acumulando dano. A Sheik tá conseguindo pegar vantagem. O grande problema da Sheik é exatamente matar o personagem. Isso eu acho que não tem muito problema porque... Opção ele tem. Muitas opções. Olha. Quase a Z7. Mais regepete o cara fica. Z7 fica tentando cobrir a recovery. Deixar o Yoshi bem fora do stage. Quase a Z7 do vanish. Meu Deus. Meu Deus. Liquinhas escando com essa rencouro. Aí deu certo. Mas no final deu certo. Isso que importa, velho. Aí tentou fazer aquela pila atrás lá do Skull de novo, mano. Eu acho que ele só não conseguiu acertar o pulo que deu um short hop em vez de um full hop. Mas se tivesse acertado ali, já ia ser uma pressão muito grande. É, Liquinhas de volta no jogo, hein, velho. Essa rage aí... É bem capaz que qualquer golpe forte aí do Liquinhas consiga uma morte. Quase levou um up smash aí. O Shink fica chegando em quase 100% já. Tentou dar aquele ridge com up smash lá, mas o P7 já tava esperto já, velho. O P7 tá... Sabe que qualquer smash ele já era, por causa do rage effect, velho. Aí ele vai só ficar atento pra isso. Ele quer evitar levar qualquer tipo de smash, não tem como. Fica safe. Muito bom. Cada um desordenando um pouco. Do seu jeito. 172% aí. Ganhando mais porcentagem. Olha! Quase... Tô girando 10 horas lá, mas o P7 não caiu nessas paradas aí, não, velho. Ó, acerta o ovo, quase acerta na cabeçada. Ih, acertou aquele down smash, velho. Aí sim. Power shield com down smash. Boa, boa, boa partida do Quinhas. Do Quinhas. Conseguiu virar. Ah, foi a Final Destination. É, a counter pick aí preferida do P7, pelo jeito. P7 tá gostando da Final Destination. Eu acho que Shig prefere mais as plataformas, mas eu acho que ele consegue trabalhar bem com a Final também. Ele tá bem confiante no Ground Control dele então, né? Exatamente. Mas, sem medo, não tá falhando muito no Ground Control. Ele tá controlando bem o estágio. Todos os partidos que a gente viu ele jogando aqui, tá... ...controlando muito bem. Vai ganhando mais... ...vontagem de quase 40% aí. Quinhas tentando fazer mais setups com o ovo, mas acaba não conseguindo. É, tá dando... Acerta o Vanish agora, o P7. Matou relativamente cedo. Agora a situação fica um pouquinho... ...complicada pro Lukinhas, porque o P7 vai ficar... ...trabalhando um pouco pra ganhar porcentagem... Uuuuh! Que... Pé. ...tentando resolver aquelas paradinhas de estravamento. Tentando resolver aquelas paradinhas de estravamento... ...pleão acertado aqui na stream... ...bem aqui... ...passo, né? Ai, o P7. Tá, cara. ...bem aqui... 106,89% aqui velho, tá disputadíssimo, Yoshi jogou pra fora ali, tá disputado ali, quase que acertou, tá muito disputado, nossa cada um em altíssima porcentagem com um pouco mais de vantagem pro Yoshi, e acertou a PSmash, ficou num risco ali acima dos 100%, ele foi muito grande, era ali, ele foi pro tudo ou nada, e acabou sendo tudo. O PSmash sempre rodando no disc do jogo, uma vantagem aí de uns 40%, o Shiki tá com mais controle ali de estágio, tá conseguindo capitalizar um pouco mais os golpes em cima do Yoshi, 110% agora o Yoshi, tá bem um pouco em risco ali com qualquer smash da Shiki vai... Nossa, tenta acertar ali o F-Air e Yoshi... Encontrou o F-Air e o F-Air e o IceBot, tem umHelloF-Art e o Loro Pactolara nós temos a cada hora de jogar com a asco A-Off, o J.A.S.A.K.S.A.R. E o jogo flotando F-Air e o Extra de sua camiseta em cima do X-O.A.S.A.L.A.S.A.L.A.S.A.L.O.S.A.E. O PS7 tá em vantagem aí agora. É, o PS7 jogou muito bem, velho, na Smash View. Tá mandando, mandou bem na escolha, as plataformas, mesmo que sejam aleatórias, acabam ajudando todo o setup de Sheik. O Luquinhas tá querendo a kill de qualquer jeito, e conseguiu. Agora vai ser buscar a porcentagem. É, agora vai ter que jogar o mais gay que a gente já jogou na vida, velho, pra conseguir mais. Vai ficar miguelando a porcentagem aí, pegando pouquinho em pouquinho pra poder... Ah, ele riscou muito. A gente falou, ele fez o contrário, arriscou o up smash ali, cara. A gente achou que ele ia fazer alguma coisa, agora se ele quiser dar smash, tudo bem. Pode dar smash, velho, não tem problema. Acertou o up B, velho. 2 a 1, o PS7. É, o PS7 virou o jogo, é, melhor de sim, porque é o winner's final. O PS7 virando o jogo agora. Virou o sétimo. Eu acho que, eu não sei, com Luquinhas um pouco de desvantagem, eu não sei se vale a pena trocar de boneca ou de personagem. Porque ele manja de jogar com os outros, né? É, então, ele jogou, e quando você acaba jogando muito com uma pessoa, seu jogo fica manjado já. É, exatamente. O PS7 conseguiu, o PS7 conseguiu perder na primeira, mas agora ele conseguiu ler um pouco mais o jogo e vai acabar, já sabe, já tá manjando mais nessa match aí. É, a gente vai indo pra Delfino, eu acho que dá um pouco mais de vantagem pro Yoshi, por causa da... Tem mais espaço pra ele, né? É, então, tem mais espaço, por causa das early kills, aquela troca de teto lá que deixa o teto mais baixo, aquela troca de stage que fica o teto mais pra baixo, mais baixo. E o Yoshi tem mais força nos golpes pra cima do que o Shiki, né, certeza. É, são as melhores opções pra aqui, ó, só pra cima, ó. Ué, né? É. 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 Vai ficar aquele jogo arriscado, cada um na sua, a parte dos pilares. Nossa, o Luquinhas tomou o fair em todos os pilares, velho. O PS7 foi levando o fair pra todos os pilares, e acaba matando ali na troca de stage. A Luquinhas agora tá, tá numa desvantagem, porque a Shiki tá só em 63%. Tenta arriscar aí o Smash, não consegue. Não consegue acertar. O PS7 tá abrindo uma vantagem muito grande aí. Tá com o jogo na mão. É, então. Tá com o jogo na mão. Tá com o jogo na mão. Ele só vai, provavelmente vai controlar um pouco mais o... pra poder ficar um pouco mais safe. Mas, Delfino, a gente tem sempre as... as aleatoriedades que acontecem, né? Então, nunca se sabe. Fica tentando ali zonear com o ovo, acertar o ovo. O PS7 não vai pra cima, ele tá ganhando. Ihhh. Acerto o up smash. Deu aquele up smash lá, cara. 3 a 1. O PS7 é o final boss. Achamos... Achamos o primeiro... Parece que o primeiro final boss aí foi... Encontrou a sua vitória. Deu o jogo do Luquinhas. Perfeitamente. Encontrou muito bem. 3 a 1. Não foi tão suave essa viagem do PS7 não. Não, não. O Hobbit deu um trabalhão. Nossa, a partida do Hobbit foi... O Hobbit quase levou, velho. É, então. Foi tão fácil assim não. Tchau. Tchau.